Mais um ano, 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 e como que eu tenho que fazer na minha cidade, na minha cidade, na minha cidade. O ano, e um 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 ano, e uma cidade, na minha cidade... Amém. 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 Se inscreva no nossoathedor e atribures. Obrigado. Amém. 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 Obrigado. Então, você pode entender as contralezas, Mas pais, que McCråpica fica aqui, Mas taxi já estão nos atlizados para a requiertas. Você, por isso, pode eu usar umachair para uma nova U нов но Claire, Para a gente erra na cidade. Então, a sua homera será boa. Na gigabytes do gente, Para forimos a gente. Então, a RwO I Lysusu. A agência. Teu supportou. No pensamento é até a gente, é que não tem muita muita gente. Cada gente tem garantido isso. A gente começa a ter projeto. Para quem é a gente tem uma importância de igreja. A gente pode ter um salário que vai ter um barulho, a gente tem uma pedra, a gente tem um barulho, Obrigado, professor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.